Olá, amigos, que é cupom Sobralense? Bom dia, são seis horas e trinta e dois minutos, seis e trinta e dois, estamos vivendo a quarta-feira, dia primeiro de novembro, ano dois mil e dezoito, começando o mês, infelizmente registrando já um crime de homicídio a bala, fato esse ocorrido agora há pouco aqui na Avenida Tupinambar, no bairro Alto do Cristo, em Sobral. Estamos chegando agora, viatura 3241, viatura 3241, bem como o perito criminal já se encontra aqui no local do homicídio, já registrando a ocorrência e também realizando os procedimentos cabelos. O local, inclusive, já está isolado, o perito criminal já realiza ali os trabalhos periciais, o crime ocorreu por volta de seis horas da manhã, aproximadamente, as informações preliminares dão conta de que a vítima era albergada, o albergue é até seis horas, né? Os detentos que lá cumpriam pena que vão dormir até seis horas e as informações dão conta de que já estava retornando para casa, quando foi surpreendido por indivíduos que estavam em uma moto. As primeiras informações dão conta de que a vítima foi abortada por cerca de dois indivíduos que ocupavam a motocicleta. Os elementos passaram e efetuaram vários tiros. A nossa equipa ainda não tem, até o momento, a identificação ainda, quem não tem a identificação do homem executado aqui no bairro Alto do Cristo. O fato aconteceu na Avenida Tupinambá, Avenida Tupinambá, bairro Alto do Cristo, cidade de Sobral. Essa ocorrência está sendo registrada. Nesse momento, pela polícia, nós estamos ao vivo, trazendo a informação precisa e em tempo real. Para você que acompanha, portanto, o maior portal de notícias aqui da Princesinha do Norte, o fato aconteceu no bairro Alto do Cristo. Crime de homicídio a bala. A vítima, segundo informações que recebemos agora aqui, é filho de um comerciante aqui no bairro Alto do Cristo, é filho de um comerciante. Inclusive, a polícia civil já se encontra no local aqui da ocorrência, já realizando aqui os trabalhos, os primeiros levantamentos, já para dar nisso, portanto, para as investigações. O motivo ainda não foi passado para a nossa equipe, motivo deste crime. polícia civil, que deve ir apurar nas próximas horas, abriu inquérito policial para investigar, para apurar. Mais um crime de homicídio na cidade de Sobral. O mês de outubro foi considerado um mês tranquilo, né? Quando se trata-se de homicídio. Vários dias que não era registrado nenhuma ocorrência desse tipo. Até de tentativa mesmo de homicídio, a bala, deu uma parada. Hoje, dia 1º de novembro, infelizmente, já começamos aí o mês, trazendo uma notícia aí de homicídio, a bala. O fato é isso praticado por volta de 6 horas da manhã, aproximadamente, aqui no bairro Alto do Cristo. O perito criminal já está ali realizando os trabalhos policiais. O corpo, dentre instantes, deve ser, portanto, encaminhado para exames cadavéricos do Instituto Médico Legal aqui da cidade de Sobral. Para você que está entrando agora na nossa live, nós estamos ao vivo, direto da Avenida Tupinambá, no bairro Alto do Cristo, acompanhando uma ocorrência de homicídio à bala, trazendo a informação precisa em tempo real. O albergado foi executado por volta de 6 e 5 da manhã, aproximadamente, quando chegava na sua residência. As informações preliminares estão em conta de que os atiradores ocupavam uma moto. Os atiradores estavam a moto. A vítima estava chegando na sua residência, quando, de repente, foram surpreendidos por esses atiradores. Polícia Militar está no local, creio que seja a viatura da área, 3, 2, 4, 1. As demais viaturas que estão na área já estão cientes também desse crime e já estão, portanto, realizando diligências para ver se conseguem identificar e prender, portanto, os executores desse crime de homicídio à bala, praticado, portanto, aqui no bairro Alto do Cristo, na cidade de Sobral. Mais informações acerca deste crime de homicídio, dentre instantes no site sobralense.com.br. Aqui no Sobralense você tem notícia precisa. Assim que o fato acontece, você tem informação em tempo real. Felizmente, lamentamos. Lamentamos porque é mais uma vida aceitada aí pela criminalidade, né? Pela violência cubana no nosso município. Auxiliar os auxiliares ali do perito, como motorista do Rabecão, auxiliar também do motorista, já está ali realizando e auxiliando o perito criminal, aqui no local do crime, na Avenida Tupinambar, no bairro Alto do Cristo. O corpo deve ser encaminhado para o Instituto Médio Legal, logo em seguida, aqui logo sendo concluído o trabalho do perito, realizamos cadaver com a polícia, polícia civil, com certeza vai abrir um inquérito policial para apurar este crime de homicídio praticado logo cedo, por volta das seis horas da manhã aproximadamente, aqui no bairro Alto do Cristo, aqui na cidade de Sobral. Vamos aguardar, portanto, a qualificação precisa. Informação, edito oficial, dão conta de que a vítima é filho de um comerciante, aqui no bairro. Vamos confirmar, para trazer a informação precisa, em tempo real, para você que acompanha aqui o maior portal de notícias de Sobral. Nós trabalhando no fornecimento da franquia Motopersas, Pousada Vila Mariana, Diplomata Model, Ótica Princesa, Xerife Carnes e Bebidas, Relagens Premoldados, Cafeteria ou Joaquim, Terminal Rodoviário de Sobral. Mais informações acerca deste crime daqui a pouco no site ou sobralense.com.br. Voltamos a qualquer momento, com mais informações de qualquer ponto da Princesinha do Norte. Repórter Gleisson Torres, Sobralense, abordando o cotidiano da cidade.